Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Ela passando a voz, eu não aguentei Você tá linda, tá linda? Deixa eu ver, como é que acha? Aqui, ó Antoneira, eu nem sei como te falar isso Você tá linda Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Fala pro pessoal aqui que você tá de segurança Fala, amor Segurança, caninha Vamos almoçar agora, né? Eu tô agarrope, eu tô achando assim É, tem que ser, tá pagando mais, tem que ser, olha 500 reais o presente Eu achei que era menos, mas tá muito 500 reais, rapaz E o trocão mais? Tio Davi, vai lá, Francisco João Partiu Dá um beijo no Tio Davi Quando tiver um filho vai ser assim, amigo Ele tá tão lindo, meu amor Amor Vai, Pedro, o quê? Vou mandar no verão, calma Espera aí, olha que Davi É hoje o dia da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar de dentro do meu Até parece que o amor não tem Que o amor não tem Até parece que não sou É, povo É, povo Penhas da ressaca Pelo amor de Deus Estamos assim aqui hoje, ó E a outra aqui, ó Só anda no carro aqui, ó Tá calor aí, Jack? Olha lá, olá, 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 olá Pera aí que me manda A base é meu lugar verde É a sua espécie Não me obriga A base da insistência É a sua espécie Pouco final É pouco final A não ser que você venha aqui agora É, povo Eu sou Não, amigo, você falou, peraí, Thales, que eu vou pegar um negócio, você falou, peraí, que eu vou pegar um negócio, desligou as luzes, fechou a porta, e ele ficou ali, teve que ir para fora, você falou, peraí, Thales, não vai não, eu falei, eu moro para ir embora, que isso? Gostou do Davi, filho, ó, para ficar no colinho dele, do Pinho, amor, e o furacãozinho aqui, ó, beijo na mamãe, beijo também, e a furacãozinha, gente, ela tomou banho ontem, gente, ela tomou banho ontem, ela está com essa cara de doida, toda bagunçada, só que o intestino sabe todo o meu lado aqui, mas...